Música Dom Fernando Saboriro teve hoje a tarde o primeiro encontro oficial com o arcebispo de Olímpio Recife Foi com Dom José Cardoso Sobrinho para falar da atual situação da arquidiocese A posse de Dom Fernando foi ontem na igreja da Madre de Deus no bairro do Recife Na frente da igreja da Madre de Deus uma multidão saudou Dom Fernando Do carro até a igreja poucos metros de uma caminhada tumultuada Dom José Cardoso Sobrinho e o Núncio Apostólico que é o embaixador do Vaticano no Brasil Dom Lourenço Baldisseri receberam Dom Fernando na porta Ao entrar na igreja ele cumprimentou os religiosos presentes na cerimônia Na solenidade de posse canônica fechada para convidados O novo arcebispo de Olímpio Recife recebeu as boas-vindas de bispos de várias partes do país Os governadores de Pernambuco Eduardo Campos e do Ceará Cid Gomes Que falou em nome do povo de Sobral onde Dom Fernando foi bispo nos últimos quatro anos Nas mãos de Dom José e do Núncio Apostólico ele recebeu o cajado Símbolo do líder da igreja católica e foi levado para a principal cadeira do altar Repicar Recinos anunciaram a posse de um novo arcebispo de Olímpio Recife Principalmente para os jovens este foi um momento histórico Pela primeira vez acompanharam uma mudança de comando na igreja Geração que só conheceu Dom José Cardoso Sobrinho Que ficou à frente da arquidiocese por 24 anos Nós estamos presenciando pela primeira vez um momento desse Um momento de posse de um novo arcebispo Isso é muito significativo e muito nos alegra e nos traz muita esperança Esperança também entre os parentes de Dom Fernando Eu espero que ele esteja muito feliz Ele é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que agrada a todo mundo Depois da cerimônia oficial, Dom Fernando encontrou milhares de fiéis que o aguardavam na saída da igreja Faixas e até um boneco gigante de Dom Helder Câmara foram usados para dar as boas-vindas ao novo arcebispo de Olímpio Recife Dom Fernando Saborido, acompanhado de dezenas de religiosos, seguiu encaminhada pelas ruas do Recife Antigo Por onde passava, era aplaudido e respondia com sorrisos e assinos para a multidão Na Praça do Marco Zero, foi preciso mais energia para furar o bloqueio dos fiéis até chegar ao altar Foi criado na nossa cidade, Vitória de Santo Santão Então eu acho, eu espero, né, que ele traga muitos projetos bons para a igreja católica Nós precisamos é disso aí, de um bispo que nos apoie muito E eu, como pastoral carcerária, espero que ele dê muito apoio a essa pastoral E enquanto Dom Antônio Fernando Saborido celebrava a primeira missa com o arcebispo de Olímpio Recife Um outro Antônio Fernando decidiu que era hora de mamar Sobre os cuidados da mãe e a vigilância do irmão É Antônio Fernando, o nome dele, isso tinha que vir E essa aqui é Helder, também, outro bispo Uma grandiosidade para a nossa família ter os nossos filhos com esse nome O final da cerimônia, fogos de artifício e show de música religiosa O primeiro ato oficial como novo arcebispo de Olímpio Recife foi hoje à tarde Dom Fernando Saborido recebeu no seminário de Olímpio, onde pretende morar por um tempo, o arcebispo emérito, Dom José Cardoso Sobrinho O encontro foi um pedido de Dom Fernando O assunto da conversa foi a situação atual das 100 paróquias que compõem a Arquidiocese de Olímpio Recife Antes de vir para Arquidiocese, quando eu estava lá em Minas Gerais, Paracatu Aconteceu a mesma coisa Eu pedi a Dom Helder e a Dona Martini um encontro prévio Naquele tempo eu vim de Minas Gerais, nesta mesma casa, no seminário Tivemos um encontro com Dom Helder, com Dona Martini e com todo o clero A minha primeira missão oficial depois da posse é conversar com o nosso querido arcebispo, Dom José Cardoso O arcebispo agora emérito, com relação ao clero, com relação aos problemas gerais da Arquidiocese A gente precisa ver como é que está caminhando para retomar aí o nosso rumo A gente precisa ver como é que está caminhando para retomar aí